Hoje nós vamos viajar para o norte do Brasil, mais especificamente para a Amazônia. E nós vamos fazer um mousse de cupuaçu, uma fruta da região Amazônica. Eu sou João Matias Capiana e você está no canal Viagem Culinária, vem comigo. Para essa receita de mousse de cupuaçu, nós vamos estar utilizando aqui meio cupuaçu, 200 gramas de chocolate, 3 caixinhas de creme de leite e 2 caixinhas de leite condensado. E agora vamos cortar esse fruto, cheiro exótico, um sabor forte, muito delicioso. Ele é da família do cacau e ele é bem duro, por isso estou usando cutela. Vamos lá. Aqui nós temos o fruto do cupuaçu. E agora vamos fazer a despolpa. Bom, o cupuaçu é um fruto que ele tem bastante cimento. Agora vou estar tirando a polpa dele, mas você encontra o cupuaçu no mercado, compra ele já sem a cimento. Você já pode comprar no mercado sem a cimento. Eu prefiro fazer ele natural, só porque eu sei que eu tenho um sabor bem natural, bem fresquinho. A melhor maneira de você tirar a polpa do cupuaçu seria a despolpadeira. Mas como eu não tenho despolpadeira, eu posso estar tirando com a tesoura. E com a tesoura é a melhor maneira de você tirar. você vai cortando aqui. E essa semente aqui você pode depois fazer um suco. Olha, fica bem fácil de tirar. É uma receita muito, muito saborosa. Você coloca na mesa e vai rapidinho. Até outro dia nós comemos na casa de uma amiga nossa lá em Campo Largo. E olha, ficou muito delícia. Aí baseado nelas, a gente está fazendo aqui. para fazer uma homenagem para elas também. E porque nós adoramos, adoramos mesmo esse moço aqui. Então estamos aqui tirando a polpa, bem prático as tesouras. Mas você pode encontrar isso em supermercado, a polpa já pronta. Mas se você não quiser ter o trabalho de quebrar o cupuaçu e despolpar ela, você compra ela congelada no mercado. Dando prosseguimento aqui a nossa receita, já estamos aqui então com a polpa do cupuaçu despolpada. Até no início do vídeo eu comentei que geralmente isso é feito com uma despolpadeira. O que é uma despolpadeira? é um equipamento centrífuga de alta rotação. Onde você põe a semente e em alta rotação ele separa o caroço totalmente da polpa da fruta. Aqui nós começamos tirando a faca e eu vi que com a faca não foi tão fácil de tirar. Então a melhor solução né, eu tirei com a tesoura e com a tesoura foi muito fácil. Também falei que nós iríamos usar a metade do cupuaçu. E de fato vamos utilizar a metade do cupuaçu. porque a metade é polpa e a metade é caroço. E vamos usar só a polpa. Certo? Então vamos aos ingredientes. Nós vamos fazer uma receita aqui o domingo dia das mães, né, para a família toda. Então vamos fazer uma receita bem forte. Vamos colocar aqui o leite condensado. Creme de leite. Agora eu vou acrescentar o cupuaçu e vou bater. Como ele tem bastante fibra, eu vou bater com um pouco de ingrediente no liquidificador. Para depois no final eu acrescentar tudo. Então aqui entramos com o cupuaçu. Então vamos bater aqui e vamos ver. O cupuaçu já está bem batido, bem triturado e vamos entrar então com o restante do creme de leite e também com o restante do leite condensado. Vou botar aqui e vou guardar. ficar mais gelatina sem sabor, ele já está firme assim, então depois de gelado ele vai ficar mais firme, então agora nós vamos levar para a geladeira e depois que estiver bem frio, nós vamos entrar com ganache que é feito com chocolate e com creme de leite, então agora vai para a geladeira, daqui a pouco eu volto fazendo o ganache e colocando em cima e gelando novamente, vamos preparar então o nosso ganache para o nosso mousse de cupuaçu, então viemos aqui, temos água quente já e eu vou derreter esse chocolate, você pode derreter também no micro-ondas, você pode colocar 30 segundos no micro-ondas e esperar mais 30 segundos, como eu já tinha água quente aqui, então eu já vou aproveitar aqui a minha água quente e vou derreter ele aqui mesmo chocolate derretido para ficar bem lisinho e entramos aqui com creme de leite, mexemos bem, vou colocar em duas caixinhas de creme de leite, aí primeiro vamos colocar uma e misturar bem para depois colocar a outra e isso aqui vai ficar muito bom então a primeira caixinha de creme de leite já está bem misturado e agora vem com a outra caixinha aqui dá água na boca né, isso é uma delícia e agora chegou o momento mais esperado que é cobrir, olha que lindo, vamos raspar bem aqui espalhando aqui, espalhando aqui e aí vamos voltar ela para geladeira e amanhã nós vamos ver o resultado ou daqui a pouco tá aí o nosso mousse de cupuaçu certo? vou colocar um plato tipo filme também para deixar na geladeira ali para esfriar bem amanhã é só servir mais uma receita feita com frutos diretamente da Amazônia, cupuaçu, mousse de cupuaçu então para você que gostou dessa receita não deixe de fazer e aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, curta as nossas páginas siga nós, dá o seu like aí, isso é muito importante para que possamos continuar a fazer cada dia mais receita muito interessante e delicioso para você, fica aqui meu abraço, meu muito obrigado e fique com Deus e amanhã nós vamos estar servindo e vamos estar mostrando né, como ela ficou firme e gostosa pena que você não pode sentir o aroma que está aqui em casa nesse momento e aí 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 e aí